A Operação GV começou em julho do ano passado. O objetivo era desarticular a quadrilha que dominava o tráfico nos bairros Getúlio Vargas, em Barra Mansa, e Ciderlândia, em Volta Redonda. O suspeito de comandar a quadrilha, composta por 26 pessoas, Robson Gradistone Dias, o maninho, foi preso em janeiro deste ano. Hoje, mais oito suspeitos de participação no tráfico foram apresentados à imprensa. São eles, Carlos Charles Ramos de Oliveira, de 23 anos, Daniel Rodrigues Rosa, de 21, Henrique Souza e Silva, conhecido como Buiu, de 26 anos, Paloma Pacheco Lima, que tem 20 anos e está grávida de 5 meses, Leidiane de Paula Magela de Jesus, anegona, de 28 anos, Tayra Maísa de Oliveira Lima, com 24 anos, Jennifer Soares Barbosa, de 20 anos, e Luzinete de Araújo, a tia, de 36 anos. Segundo a polícia, dos 26 integrantes, três ainda estão foragidos. Entre eles, o Eliton Gonçalves, o Elitinho, que chegou a ser apreendido em janeiro com 6 quilos de cocaína, mas foi liberado dias depois. Ele acabou de completar 18 anos. No quadro apresentado pela polícia, podemos perceber a inscrição morto em cima da foto do baiano. Ele teria sido assassinado pelo cabeça, a mando do chefe, o Maninho, que acreditava que o baiano teria entregue a quadrilha. De acordo com as investigações policiais, a quadrilha era um braço do Comando Vermelho na região, e a desarticulação da mesma pode amenizar a violência na região do Getúlio Vargas. E culminou com a prisão de todas as pessoas e a identificação de todos eles. Durante o decorrer da operação, nós apreendemos cerca de 15 quilos de cocaína pura, duas armas de fogo, além de vasto material utilizado para indolação de drogas em toda a região. Apenas duas presas se declararam inocentes. O restante só vai falar em juízo. Não sei por que chegaram até a mim não. Chegaram lá, eu estava dormindo com a minha filha, meu cunhado dentro de casa, e falar que estava com a mandada de busca para me empreender. E eu vim, sem saber por que. Não tenho envolvimento com nada, então vou esperar o juiz para ver o que vai falar.